Gênesis capítulo 18 Os três visitantes O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, Depressa, pegue três medidas de melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se repressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, Depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, Por que Sara riu e disse, Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Abraão intercede por Sodoma. Então o Senhor disse, Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e os seus pecados tão graves, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partirão dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo como o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade, ainda os destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não posso de pó e cinza. Ainda assim pergunto, E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirá a cidade por causa de cinco? Disse ele, Se encontrarem quarenta e cinco, não destruirei. E se encontraste apenas quarenta? Insistiu Abraão. E ele respondeu, Por amor aos quarenta, não o destruirei. Então continuou ele, Não tirei, Senhor, mas permita-me falar, e se apenas trinta forem encontrados ali? Ele respondeu, Se encontrar trinta, não o destruirei. Prosseguiu Abraão, Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, E se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu, Por amor a vinte, não o destruirei. Então Abraão disse ainda, Não te ire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez, E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, Por amor aos dez, não o destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a casa. Deus abençoe, e Abraão voltou para a casa.